olhou para a área, pode fazer o cruzamento, saiu lá, vem a chegada do Lucas, é gol gol do Grêmio, Lucas olha aí o Tcheco, tocou na direita para o Patrício, boa chegada Paulo Ramos, na frente para o Rômulo, condição legal, vai fazer, chutou, é gol gol do Grêmio, Rômulo